Tocca aqui, troca aqui, troca aqui, essa aí foi boa, essa aí foi boa, não, 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 na hora de ir pra casa ia assim, tá cansada minha filha, tá doente, ela virou e perguntou assim, chegou aqui dizendo que falava inglês, falou assim, want to high, 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 want to high. Meu nome é Luiz Lopes Machado, mais tratado conhecido como mestre Luizinho, sou filho do mestre Bimba, e pra mim estar aqui foi um prazer imenso, uma experiência nova na minha vida, que a capoeira me trouxe também essa experiência, que é através da capoeira que eu cheguei aqui, e com esse trabalho também, né, do Gil aí junto à capoeira, foi muito importante, uma coisa que eu acho que meu pai também sonhava em ter, era esse trabalho reconhecido, eu acho que hoje foi um dos passos importantes, né, pra capoeira e pra mim como filho dele também, de ver esse povo europeu aqui, com o Kofi Annan lá, o Gil, e a capoeira mandando ver, isso pra mim foi uma emoção que eu acho que eu não vou esquecer mais nunca. Capoeira é meu sonho, é minha realidade, é minha vida, é meu lazer, é meu passatempo favorito, é meu sangue, é minha vida, é minha alma, é meu espírito, é meu axé, é tudo que o mundo oferece de bom. Parabéns aí pra todos os organizadores dessa oportunidade, e pros capoeiristas, pros primeiros, e para os próximos que estão por vir aí. Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.